Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Falando em infraestrutura, nesse fim de semana, uma comitiva do governo estadual encarou mais de 100 quilômetros de estrada de chão para conhecer de perto as condições de um trecho da MT-040 que será reconstruído para ligar Rondonópolis à capital, enquanto a BR-364 estiver em obras de duplicação. Antes de pegar a estrada, o governador participou de uma audiência pública em Rondonópolis para discutir o andamento da construção da Ferronorte. Segundo Silval, a obra transformará a cidade no maior polo de desenvolvimento industrial de Mato Grosso. Deixaram ali, numa área onde vai ser o terminal, 40 lotes para as empresas se instalarem. Uma já começou e todos os lotes praticamente vendidos. Esta logística, com tudo o que está ocorrendo de bom no agronegócio, consolida o desenvolvimento de Rondonópolis em todos os aspectos, através do conhecimento que as universidades vão melhorando, ampliando seus cursos, a qualificação de pessoas e a geração de oportunidades para milhares de pessoas. No dia seguinte, a comitiva, composta por dezenas de caminhonetes conduzidas por políticos e representantes do comércio e indústria, percorreu mais de 100 quilômetros de estrada de chão até o distrito de Mimoso, em Santo Antônio de Leverger, passando pelo Pantanal, trecho onde será construída a MT-040, chamada de Estrada Verde. Nós vamos implantar um trecho de próximo de 73, 75 quilômetros de estrada para ser pavimentado. Nós vamos também trazer desenvolvimento e oportunidade, não só no turismo, como também um desenvolvimento e uma qualidade de vida para aquelas pessoas que nasceram, que têm a vida toda aqui no Pantanal, que ficam sem acesso, isolados, na época da chuva ou pós-chuva, quando caem as pontes. A MT-040 será uma estrada-parque, apenas para o tráfego de carros pequenos, que servirá como uma alternativa de percurso entre Rondonópolis e a capital, durante as obras de duplicação da BR-364. Eu acredito que um projeto desse aí fica menos de 50 e não pode ficar mais de 60 milhões. Queremos fazer de tudo para que no nosso governo essa estrada esteja interligada.